Eu não estou me sentindo bem, Helena. Força, Raquel. Todas as pessoas que estão aqui estão na mesma situação que você. Força. A barra aqui é muito pesada, eu tenho que ter estômago aí. Boa noite. Boa noite. Quem aqui posso ajudar? É... Eu... Eu... Eu quero fazer uma demôncia. O meu... Eu fui agredida pelo meu marido. A senhora, desculpa, ela está muito nervosa. Não se preocupe. Os policiais são capacitados para lhe dar um atendimento especializado. A senhora não vai sofrer nenhum constrangimento. Pode me dar a sua carteira de identidade, por favor? Ele está aqui fora, Helena. Esse, esse eu deixo aqui. A senhora sabe que, além do atendimento policial, nós temos aqui ao lado o SIA, que é o Centro Integrado de Atendimento à Mulher, que dá assistência jurídica e psicossocial à mulher. Assim que puder, a senhora deve ir até lá. Pronto. Aguarde um momento. Eu vou entregar a sua guia a uma policial para fazer o registro da ocorrência. Daqui a pouco a senhora vai ser chamada. Então, como é que foi? Andaram esperado. Eu fico me perguntando como que eu deixei essa situação chegar a esse ponto, Helena, como? Não sei, Raquel. Eu não sei como é que você e algumas mulheres se estejam submetendo a uma situação como essa. Mas, olha, o importante é que você reagiu. Tarde, é verdade. Mas reagiu. Senhora Raquel, de Almeida Trindade. Pode sentar. A senhora é aparente? Eu sou amiga. Vamos fazer o registro da ocorrência, mas para isso eu preciso que a senhora me conte o que aconteceu. Bom. Hoje Eu fui agredida pelo meu Eu fui espancada Pelo homem que viveu comigo durante oito anos Mas agora nós estamos separados Foi a primeira vez que ele agrediu a senhora? Não Eu já perdi a conta De quantas vezes isso aconteceu A senhora pode me contar? Isso já vem acontecendo há muitos anos Ele é um homem muito ciumento E se torna muito, muito violento quando ele é contrariado Apesar De na maioria das vezes ele se mostrar muito gentil com as outras pessoas Comigo ele se transforma Eu me lembro muito bem A primeira vez que isso aconteceu Nós morávamos em São Paulo Tínhamos ido a uma festa E quando voltamos Ele teve uma crise E quando voltamos